Eu ficar olhando pras meninas E aí, fala da caveira que te viu Tá Aí eu, não, toda vez que eu abaixava o olho assim Aí eu olhava, eu via um, tipo que um homem com uma cara engilhada, passando Uma outra vez, é que toda vez que eu ia pra casa da vovó Que eu olhava pra baixo da escada dela, eu via o... Era o bicho-papão, pra mim era o bicho-papão Porque a minha avó falava, ah, o bicho-papão vai te pegar, né O bicho-papão vai te pegar Mas sério mesmo, não estou mentindo E a casa da minha avó, a antiga casa dela, era de madeira Aí vinha a sala, aí descia um piso mais embaixo Aí constava, só que era piso de tábua Aí esse piso mais baixo, por baixo da escada, tinha como ver o assoalho da casa maior Toda vez que eu olhava, o bicho passava É sério, é sério, é sério, eu vou imitar o bicho pra vocês Vem filmar Ele ia dar bem assim, ó É sério, ele ia dar bem assim, ó É, mas era muito rápido Era assim, era como se fosse uma bola Uma bola com duas perninhas Não tinha braço, só tinha perna Aí eu ficava lá, eu falava, olha o bicho-papão assim aqui Eu olhava Aí lá vem o bicho correndo, olhava Como ele corria? Correndo um lado pro outro Aí a gente tá ficando com medo E lá, a minha casa lá em Cori, ela ficou uma rua atrás do cemitério Atrás do cemitério, um muro bem grandão Aí, no começo, nós achávamos que o papai, ah, vamos morar atrás do cemitério E ninguém queria, pessoal chorar Não, não sei o que, vai aparecer bizarro e tal E não foi, não foi Ah, quero ver, quero ver, quero ver Deixa eu ver